Olá meninos e meninas, eu sou Sandra Ramírez, hoje eu vim aqui pintar com vocês essa princesinha, tá? Uma princesinha bem bonita, esse risco não é meu, peguei da NET, tá? E vou deixar esse risco lá no meu grupo Bonequinhas da Sandra e no meu Facebook, para quem quiser pintar, tá bom? Então, eu vou medir aqui, tirar dúvida de algumas amigas, a altura dessa bonequinha. Essa bonequinha tem 22 centímetros até a cintura, é a altura dela. Da cintura até embaixo do meu tecido, eu deixei 23 centímetros, tá? 23 centímetros foi a altura que eu deixei para o vestidinho dela, porque nessa bonequinha, eu vou colocar um vestido que ele pega de ponta a ponta do tecido. Então, eu deixei um pouquinho maior, porque para fazer o acabamento, que ele não vai ter bico. O próprio vestido vai ser o bico, vai ficar como o bico, né? Para o pano. Então, vamos lá pintar essa mocinha linda, tá bom? Que Deus abençoe nossa aulinha e que o Senhor continue nos dando sabedoria para continuar pintando, tá bom? Deixa eu dar um zoom aqui, para a gente fazer essa princesa. Então, essa mocinha aqui vai vestir um vestido rosa, tá? Eu vou pintar a pele dela com a minha misturinha. Essa misturinha aqui tem amarelo pele, branco, salmão e rosa, tá bom? É a misturinha que eu faço. Coloco nesse potinho e vou... Fica nesse tom aqui, ó. Ela fica bem clarinha essa, tá? Então, vamos lá. Deixa eu pegar aqui o meu pincel. E vamos começar a fazer essa princesa. Vou fazer ela desde o início com vocês, tá bom? Então, vamos preencher aqui todinho o rostinho e o corpinho dela, tá? Coloquei aqui a minha tinta, a minha misturinha. E vou espalhar bem, tá bom? Colocando a tinta. E espalhando, tá? Pegando bem por cima do risco. E vamos fazer essa princesa. Eu vou preencher aqui todinho o rostinho e o corpinho dela, tá? Com essa misturinha. Para o vídeo não ficar muito grande, muito longo. Então, eu vou misturar aqui. Vou fazer a cobertura aqui todinho do rosto e do corpinho dela. E volto já já com vocês, tá? Isso que eu tô fazendo aqui. Colocando a tinta. E misturando. Espalhando bem. Esfregando bem o meu pincel. Tá? É o que eu vou fazer no rostinho dela todo. Espalhando bem para pegar bem. Entrar bem na trama de todo o tecido. E não ficar falhado, tá? Eu vou fazer isso aqui. Esse processo em todinho. O rostinho dela e o corpinho. E já volto com vocês já já, tá bom? Voltando aqui, meninas. Eu fiz todinho o corpinho e o rostinho dela, tá? Só com a misturinha. Agora eu vou pegar a minha cor rosa. Eu vou deixar todas as cores na descrição do vídeo, tá, meninas? Então, eu vou pegar a minha cor rosa. Pode ser o rosa que você tiver na sua casa. Tá? E vou fazer a bochechinha dela. Coloquei um pouquinho aqui da cor rosa. Com a mão bem levinha. Tirei um pouquinho do excesso da tinta do pincel no paninho. E vou esfregar aqui, tá? Vou espalhar. Com a minha cor rosa. Tá? Pode ser um rosa mais claro, um rosa mais escuro. Pode ser um vermelho diluído. Essa aqui que eu estou usando é o rosa, tá? Aí você vem espalhando pra não ficar marcado, pra não ficar aquele meio, tá? Pode dar uma puxadinha. Que não tem problema nenhum. Ela é bem branquinha, essa boneca. Ela é bem clarinha. Porque o cabelinho dela vai ser loiro. Tá? A pedido aí de algumas amigas. Vou fazer essa menininha aqui com o cabelinho loiro, tá? Então, estou espalhando. Coloquei o rosa, estou espalhando bem, com a mão bem levinha, tá? Pra não ficar aquela marca bem no meio do rostinho dela. Então, vamos espalhar bem a tinta. Tá? Fica assim. Fica bem suave. Certo? Lavei o meu pincel. Vou pegar aqui um outro pincelzinho, que eu gosto de fazer o contorno. Agora, com o meu marrom café, tá? Aqui. Marrom café diluído. Eu vou fazer o contorno do rostinho e do corpinho dela, tá? Eu pego um pincel bem fininho. Assim, bem lixadinho, tá? Pra fazer o contorno. Vou contornar o rostinho dela todinho, com esse pincel. Tá? E pego um outro pincel também bem lixado. E vou espalhar, tá? Espalhar bem a tinta aqui no rostinho dela. Pra tirar a marcação. Vou contornar todinha aqui essa área do cabelinho dela. Colocando a tinta. É a primeira vez que eu pinto essa bonequinha aqui. Peguei o risco dela lá no Pinterest. Aí, eu vou só contornar todinho. Certo? Agora, eu venho puxando. Vou puxando todinho, só pra tirar a marcação. Espalhando bem a tinta. Vou dar uma lavadinha aqui. Deixa eu ver se esse aqui dá pra eu pôr a tinta também. Aqui embaixo do pescocinho dela, nós vamos fazer por baixo, tá? Eu não gosto de colocar a tinta com esse pincel, porque eu acho que fica muito, fica grosseiro. Esse pretinho aqui, ele é bem lixadinho. Ele é bem só pra colocar a tinta mesmo. Agora, vamos... Vou colocar aqui um pouquinho mais, que eu achei que ficou muito grosso. Agora, vamos colocar aqui no corpinho dela, tá? Contornar o braço. Todinho. Certo? E agora, eu vou... Deixa eu arrumar aqui, que eu bati aqui na minha... O meu celular saiu da posição. Agora, eu vou puxar, espalhar a tinta, tá? Venho puxando, espalhando. Hoje tá bem quente aqui. A tinta tá secando bem rapidinho. Certo? Agora, do outro lado não, ainda falta aqui. Faltou aqui. Coloquei a tinta. E vou espalhar. Esse meu pincel aqui não tem numeração, tá, gente? Esse aqui não. Esse aqui é da Castelo. Mas não tem numeração. Só sei que é da Castelo. Mas eu acredito que é número dois. Lixei bem, lixadinho. Aparei. E ficou do jeito que eu gosto de usar, tá? E esse aqui não tem numeração. É da Condor, mas não tem numeração. Tô colocando a tinta aqui no bracinho dela. Todinho. E vou puxar. Vai colocando a tinta e vai puxando, tá? Se não seca, depois fica difícil. Hoje tá secando bem rapidinho. Essa aqui é... Essa menininha aqui é uma encomenda que vai pra Campo Grande, no Mato Grosso do Sul. Uma encomenda de 30 bonequinhas. Da minha amiga Enia. Beijinho, Enia. Beijinho no seu coração. Tá? Então ficou assim, certo? Agora eu vou guardar aqui a minha tinta. Vou pegar o olho dela, vou usar no olho dela azul petróleo, branco e preto, tá? Fazer essa aqui com azul petróleo. Eu gosto de deixar as tintas abertas, só que hoje eu esqueci. Não deixei aberta. Aí toma tempo, né? Então, nesse olhinho dela aqui eu vou fazer com azul petróleo, branco e preto, tá? Então, vamos lá. Ah não, esqueci ainda do clareador. Porque eu gosto de usar no olhinho e na boquinha o clareador. É o costume, tá? Quem não tiver, quem não gostar, não usa. Mas eu já acostumei, então, na boquinha e no olhinho eu uso clareador. Tá? Agora eu vou pegar aqui o meu pincel, também bem lixadinho, bem aparadinho. E vou fazer aqui o olho da minha princesinha, tá? Vou colocar aqui o branco. Cobrir essa areiazinha aqui todinha com branco. Pegando bem em cima do risco. Estou estranhando aqui ainda, porque eu me mudei, né? Saí da casa que eu morava. Estou aqui no centro da cidade, uma barulheira. Mas graças a Deus. Vamos dar graça por tudo, né? Estamos com saúde. O Senhor tem nos guardado, nos livrado. Nos sustentado. Então, vamos somente agradecer a Deus. Mas estou estranhando aqui um pouquinho o lugar. Ainda, né? Mas logo, logo vai estar tudo no lugar. Aí vou estar mais sossegada. Preenchi aqui. Com branco, certo? Agora eu vou pegar o azul petróleo. Vou preencher aqui essa área do meio com azul petróleo. Somente azul petróleo, tá? E aqui depois vai entrar um pouquinho de branco. Essa cor de olho fica bem bonita. Tá? Azul petróleo aqui. Azul petróleo. Do outro lado. Espalhando bem. Esse lado aqui ficou maior que esse. Então, vou acertar logo. Tá? Beleza. Agora, eu pego o branco. A tinta branca. E venho aqui na parte de baixo do azul. Certo? E vou puxar pra cima do azul o branquinho. Tá? Colocando aqui a luz no olho da princesa. Vou puxar esse branco pra cima do azul. Olha como que fica bonito. Quero um pouquinho mais de branco. Tá? Eu vou colocar um pouquinho mais de branco. E puxar. E puxar. Tá? Tiro o excesso do pincel. E puxei. Depois, quando seca, eu venho com o pincel fino e faço um contorno aqui ainda no azul. Fica bem bonito. Tá? Tô colocando o branco. E puxando pra cima do azul. Azul petróleo. Quem não tiver azul petróleo, pode ser azul marinho, azul mais claro. Tá? Fica assim. Agora, eu vou pegar o outro pincel mais fino. E vou preencher aqui essa área com preto. Eu gosto de preencher com o pincel fino aqui porque... É muito delicado. É muito pequenininho, né? Então, eu pego um pincel bem fininho. Esse pincel aqui... É um pincel de manicure, tá? De decorar unhas. Eu acho ele perfeito. Ele é bem fininho. Pra quem mora no Rio de Janeiro, eu comprei em Nova Iguaçu, na lojinha do Chinês. Uma loja de esmalte. É atrás do supermercado Guanabara, em Nova Iguaçu, tá? É uma lojinha cor-de-rosa, uma esmaltaria. Tem vários pincéis e é baratinho lá. É o lugar mais em conta que eu achei. Então, vale a pena. Só compro lá no Rio porque aqui também eu nunca encontrei esses pincéis. Certo? Então, o olhinho tá beleza. Vou pegar o meu preto diluído. Tá? Que eu já deixo preparado aqui diluído. Deixa eu molhar aqui o meu pincel pra ele ficar bem bacana. E vou fazer aqui o contorno do olhinho dela. Tá? Deixa eu dar mais um zoom aqui. Pra ficar bacana. Pra vocês... A posição aqui pra mim não tá legal, mas vamos ver como que fica. Tá? Vou contornar com o preto diluído. Vem aqui. É aqui. Vem aqui e aqui. Certo? Agora vamos fazer o outro lado. Vou contornar aqui o olhinho dela. A mão tem que ser bem levinha. A tinta bem diluída. Tá? Aí você vai acertando. Aí eu pego aqui... 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 Aqui, pra cá e aqui. Fechei o olhinho dela. Tá? Agora vamos fazer aqui a sobrancelha. A sobrancelha dela. A sobrancelha dela. Essa aqui não fiz muito alta, porque do cabelo que vai entrar aqui, certo? Agora vamos fazer os cílios da princesa. Puxando aqui os cílios. Puxando aqui os cílios. Fica bem bonita essa princesa. Aqui eu vou fazer um fiozinho aqui, outro aqui. Um aqui, outro aqui. Tá? Vamos fazer ela diferente. Aqui eu vou puxar o narizinho dela. Tá? E aqui eu vou fazer agora a boquinha. Tá? A boquinha dela eu vou colocar um rosinha. Bem clarinho. Aqui eu tô... Não, não é nem rosa. Isso aqui é lilás seco. E o rosa. Tá? Aqui na parte de baixo. Eu vou preencher com o lilás seco ou um rosa bem clarinho. Tá? Aí eu venho com o rosa escuro. E coloco na parte de baixo pra cima e puxo. Tá? Coloquei um pouquinho mais. E puxei. Da parte de cima para baixo. Eu pego um pouquinho de branco. E venho aqui, ó. Dou uma luz. Aqui ainda em cima do rosa. Tá? Ficou assim. Dá uma espalhadinha. Legal. Limpei o meu pincel. Vou pegar o preto puro. E vou preencher aqui a boquinha dela. Tá? Preencher aqui a boquinha dela com o preto puro. Acertei. Bem legal. Bem bacana. Saiu, mas eu nem vou mexer mais. Pego o preto puro. Pego o meu preto diluído. Da sua casa. Não precisa ser igual o meu. Venho, puxo aqui o sorrisinho dela. O outro lado. Puxo aqui a língua dela. E vou acertando onde que eu estou vendo que está torto. Onde eu quero acertar, tá? E é isso aí. Aqui eu pego um pouquinho de tinta. E vou colocar aqui um cantinho no sorriso dela. Tá? Então é isso aí. Aí eu pego aqui o meu azul petróleo. E vou acertar aqui essa parte. Onde eu coloquei azul petróleo. Eu vou aprofundar um pouquinho aqui a cor. Tá? Vou dar uma aprofundada aqui com o azul petróleo. Limpei o meu pincel. E vou puxar. Dos dois lados eu vou fazer a mesma coisa. Tá? Só para acertar ficar bem bonito. Fica assim. Depois, quando eu tiver todo sequinho. Eu pego o meu branco diluído. Venho aqui e coloco uma luzinha ainda aqui. Tá? Mas eu vou fazer isso daí só depois. Só estou mostrando para vocês. Beleza? Agora vamos fazer o cabelinho dela. Essa princesa, eu vou fazer ela... De uma cor... Aqui, eu vou usar. Palha. Amarelo ouro. Siena natural. E talvez o marrom. Vou ver como que vai ficar o resultado. Dessas cores aí, para eu saber se eu vou colocar o marrom ou não. Tá? Então, esse cabelinho... Vou começar aqui por essa parte. Palha. Palha. Meu palha caseiro, né? Que eu misturei aí branco e amarelo pele. Ficou esse tom aí, tá? Então, se você não tem palha, você mistura branco e amarelo pele. Que fica esse tom aqui que eu estou usando agora. Peguei um pouco do meu palha, da minha cor palha. E estou colocando aqui no cabelinho da minha princesa. Vou colocar aqui, 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 no meio, assim, tá? Estou espalhando, esfregando bem. Aqui, aqui, aqui e aqui. Certo? Coloquei a cor palha e estou esfregando bem. Vou pegar o amarelo ouro e vou vir aqui por cima, colocando aqui em cima, amarelo ouro. Tá? E vou puxar pra cima do palha. Vou trazer aqui pra cima do palha. Eu não aperto muito a mão, tá? Minha mão fica mais leve. Porque eu quero que misture assim, suavemente. Aqui eu venho, coloco e puxo. Coloco e puxo, tá? Vou colocando e vou puxando. Tirei um pouquinho do excesso do pincel, da tinta do pincel. E vou puxando. Vou fazer isso em todo o cabelinho dela. Vou puxando. Espalhando. Espalhando. Se você não tiver palha e quiser colocar no lugar do palha o branco, também fica bom, tá? Dei uma espalhada. Dei uma espalhada. Ficou um pouquinho mais claro no meio. Agora eu venho com o siena. Deixa eu ver aqui um outro pincelzinho, que é o mais fino. Deixa eu ver esse. Peguei o siena. Siena natural. E vou fazer a mesma coisa. Onde eu coloquei o amarelo, agora eu venho com o siena natural, tá? Coloco a siena. E vou puxando pra cima do amarelo. Misturando bem as cores. Tem uma sujeirinha aqui. Deixa eu tirar, porque depois que seca, não sai mais. Tá? Tem uma formiguinha aqui passeando na minha pintura. Uma visitante. Certo? Agora eu venho aqui com o siena. Contornar todinha aqui a parte de baixo. E assim vai nascendo mais uma princesinha. E assim vai nascendo mais uma princesinha. Certo? Eu vou trabalhar com dois paninhos. Um bem pertinho de mim, mas o meu ficou longe. Agora eu vou espalhar. E puxando a tinta. Tirando a marcação. E misturando tom sobre tom. Tá? Tá ficando dessa cor. Agora eu vou trazer um pouquinho mais aqui. Misturar bem. As cores. É isso aí. Agora vamos vir aqui pro caixinho. Que é a mesma coisa. Tá? Eu vou preencher aqui. Os meus caixinhos. Não vou colocar em todo o caixinho. Vou colocar no meio. E puxar aqui pro meio. Tá? Coloquei a cor palha no meio. E puxei pro meio do caixinho. Embaixo a mesma coisa. Fiz aqui o meiozinho. E puxei. Fiz aqui o meiozinho. E puxei. Tá? Agora eu pego o amarelo. Amarelo ouro. Começando da parte de baixo. Para cima. Faço a mesma coisa. Só que agora eu já pego. Os cantos. Coloco no canto. E vou puxando pro meio. Coloquei no cantinho. E puxei. De baixo para cima. Cada um tem um jeito de pintar, né gente? Então. O meu jeito é esse. E pra mim dá super certo. Se você faz diferente. Você faz aí do jeito que você sabe. E que fica bonito, né? Que fica bonito esse caixinho. Não tem jeito. Sou apaixonada por essas princesinhas de caixinhos. Mas se você gostar do jeito que eu faço. Bora fazer essa princesa aí. E que Deus abençoe a vida de todos vocês. Todas as minhas companheiras e companheiros. Que curtem e gostam do meu trabalho. Ó. Ficou assim. Certo? Agora. Eu venho com o siena. E vou aprofundar esse amarelo. Tá? De baixo pra cima. Vou aprofundar aqui. E vou aprofundar aqui. Desse jeitinho. Desse jeitinho. Tá? Ela tem um pouquinho cabelo. Pouco caixinhos, né? Na verdade. Essa princesa. Então. Eu acho que eu vou colocar o marrom. Um pouquinho de marrom. Porque. Pra fazer os caixinhos. Eu vou fazer com o marrom. Então. Eu peguei aqui o meu marrom. Certo? Vou vir aqui de novo. Aprofundar. O cabelinho dela. Tá? Então. Coloquei aqui o marrom. Todinho. Na parte de cima. E vou puxar. Pouquinho. Pra cima do amarelo. Tá? Bem pouquinho mesmo. Só pra. Misturar. E ficar mais vivo. Aparecer mais. Coloquei o marrom. Puxei. Coloquei o marrom aqui. Puxei. Tá? Fica mais bonito, né? Aparece mais. Tá? Mentei o meu pincel. E vou dar uma puxadinha. E vou dar uma puxadinha. Tá? Porque. Ainda vou puxar uns fiozinhos aqui depois. Quando fizer os caixinhos ali. Eu vou puxar uns fiozinhos aqui. E depois também eu acerto. Com o pincel mais fininho. Bem fininho. Eu venho acertando. As pontinhas. Dando uma acertada. Tá? Aqui. De baixo pra cima. Eu só faço o contorno aqui. Só estou aprofundando. Pra vir com os fiozinhos. Ai, gente. Muito obrigada pelo carinho de vocês. Tá? Muito obrigada pelos comentários. Tá? É... Peço que você se inscreva aí no canal. No meu canal. Ajuda meu canal a crescer. Tá? Deixa o seu likezinho aí. Se você está gostando. Da nossas videoaulas. Tá? Se você puder. Compartilha nossos vídeos. E que Deus abençoe a vida de cada um de vocês. Tá? Esqueci aqui. Dessa parte. Tem que. Por aqui também. Certo? Agora. Eu vou pegar o meu pratinho. Tô doido. Tô doida pra trocar esse pratinho. E nunca lembro de comprar um pratinho todo branco. Esqueço. Toda vez. Um pratinho pequeno, né? Coloquei um pouquinho de tinta marrom aqui. Tá? Vou pegar o meu soro fisiológico. Vou pingar aqui duas gotinhas. Às vezes esse daqui é muito grande. Esse buraco aqui cai muito, ó. Caiu demais. Vou tirar aqui. E vou espalhar. Vou misturar. Tá? Eu preciso da minha tinta bem diluída. Coloquei aqui o meu marrom. Certo? Vou pegar aquele meu pincel. Que eu já ensinei vocês a cortarem. Tá? Ele é da Tigre 1418. Tá? Que eu cortei e ficou assim. Tá bom? Então. Vou pegar esse pincelzinho. Deixa eu ajeitar aqui. Pra mostrar pra vocês. Vamos ver se ficou no ponto a minha tinta. Ou ficou muito grossa ou muito fina. Vou puxar uns fiozinhos aqui, tá? Bem pouquinho. Eu pego aqui de baixo pra cima. E vou puxando uns fiozinhos. Se você não tiver esse pincel. Você consegue fazer com o pincel filete. Eu tenho dois vídeos ensinando a cortar o pincel, gente. Se você quiser, tá? Esse pincel aqui é bem fácil de encontrar. E fica bem bacana. Eu quero bem pouquinho fio. Não quero muito fio, não. Então, eu vou puxando aqui de acordo com o que eu quero, tá? Com a mão bem levinha, a tinta tá diluída. Coloco aqui e vou puxando. Vai ficando assim, tá? Ele fica abertinho, ó. Depois que coloca a tinta, ele abre. Fica igual um garfinho. Esses pincéis que você vai comprar aí pronto já, não sai menos de 30, 40 reais. E esse aqui é 9, 10 reais. E você compra esse pincel aqui. Aí você corta aí na sua casa. Eu já ensinei aqui como que corta. É bem facinho, tá? Aí eu venho aqui de cima pra baixo agora. Acompanhando os fios. Fica bem bonito. Aí você vai colocando os fiozinhos do seu gosto, tá? Agora vamos fazer aqui o caixinho. Eu tenho muitos vídeos aí já ensinando a fazer os caixinhos, tá? Então, vamos começar aqui da parte de baixo. Olha só como que eu faço. Eu vou fazendo tipo uma virgulazinha. Vou contornando aqui tipo uma virgulazinha, tá? Vou puxando alguns fios. Não vou até lá em cima. Dessa maneira. Aqui eu vou até em cima porque não tem outro caixinho sobre ele, tá? Então, onde não tem outro caixinho sobre ele, você pode ir até em cima. Então, aqui eu já vou até lá em cima com os fiozinhos, tá? Assim, desse jeito. Fico apertando aqui, gente, meu pincel pra ele abrir. Aqui ele tem que ficar igual um garfinho. Então, eu aperto aqui no pratinho. Deixa eu mostrar pra vocês. Eu coloco aqui, molho na tinta e fico apertando, que aí ele abre, tá vendo? Eu vou apertando assim e ele vai abrindo. Aqui, ó, o que fica, tá? Aí eu venho e faço os caixinhos. Começa a trabalhar no cabelo da princesa. E fica assim, bem bonito. Aí, faz com a mão bem levinha, que os caixinhos ficam bem fininhos. Fica bem bonito. Vai diluindo a sua tinta com um pouquinho, soro, bem pouquinho. Vai colocando, vai misturando, vai colocando, vai fazendo, vai testando. Se você não tem prática, você testa primeiro num paninho. E todo mundo consegue. Fiz isso, certo? Preenchi da parte de baixo pra cima. Todo ele. Agora, eu venho formando os caixinhos, tá? Venho aqui e vou formar o meu caixinho. Vou fechar ele. Por que que eu tenho que deixar um pouquinho aqui sem fio? Porque quando eu fechar aqui, vai vir aqui, ó. Vai pegar aqui na parte de baixo. E eu vou precisar de um pedacinho sem tinta livre pra eu colocar os fiozinhos pra fechar o caixinho, tá? Venho fechando. Coloco a tinta aqui e vou fechando os fios, os caixinhos. Vai ficando desse jeitinho aqui, tá? Depois você vai mexendo, vai colocando mais fio. Vai fazendo do seu gosto. E é assim que ele vai ficando. Se quiser encher bem, enche. Esse caixinho aqui eu gosto bem cheio. Gosto que ele aparece bem. Então, depois, quando seca, eu venho, não guardo minhas tintas, deixo elas aqui. Então, marco, né? Porque às vezes mistura. Como eu pinto muito, fica difícil. Então, aqui eu tô fechando os caixinhos. Certo? Tá ficando assim. E vou fazendo. Vou cobrindo. Vou colocando o fio. Vou acertando até ficar como eu quero, tá? Pode sair um pouquinho aqui no rostinho dela. Mão delicada. Aí, depois, você vem e acerta aqui mais um pouquinho. Onde que você vê que ficou pouco. Tá? Quero tirar uns fiozinhos aqui pra fora. Então, eu venho, puxo aqui. Vou acertar aqui. E assim vai. Tá? Então, aqui tá. O cabelinho dela tá pronto. Tá bom? Depois eu acerto mais. Depois eu fico alisando. Tirar aqui esse pratinho. Eu vou fazer aqui o chapéu dela. E uma florzinha dessa pra vocês. Com vocês, tá? Deixa eu limpar aqui o meu pincel. Eu vou fazer esse chapéu dela com o rosa com brilho, tá? Esse rosa aqui é um rosa que eu peguei e coloquei um brilho nele. Deixa eu ver qual que é esse. Deixa eu fazer um teste aqui, gente. Porque tem um rosa. É esse mesmo. Eu vou fazer esse chapéuzinho dela aqui. Eu coloquei o glitter direto aqui dentro dessa tinta. Tá? Então, depois que ela seca, ela vai ficar toda brilhosa. Ela vai colocar um vestidinho cor de rosa. Então, eu vou fazer o chapéu dela cor de rosa. Estou colocando só o rosa. Rosa... É um rosa que eu misturei, na verdade. Você coloca o rosa que você tem aí na sua casa. Tá? Esse rosa está com glitter. Não sai depois que seca a tinta. Ele gruda. Não sai de jeito nenhum. Tá? Estou colocando aqui um rosa claro. Você pode usar um rosa claro. Tá? Ele vai dar uma... Eu vou mostrar ela seca pra vocês. Vou vestir ela. E vou colocar ela lá no meu grupo Bonequinhas da Sandra. Se você quiser participar. Bora lá. Bonequinhas da Sandra. Tá? Tem muitos riscos lá que as meninas publicam. Muitos modelinhos de saia e vestido. Que as meninas fazem. Também publicam lá. Tá? Deixa eu arrumar aqui. Pra vocês verem aqui. A parte daqui do chapéuzinho dela. Então, eu coloquei aqui um rosa. Com glitter. No chapéu dela. No chapéu dela. Tá? 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 Coloquei bastante tinta. Espalhei bem. A cor rosa. Rosa claro. Agora eu venho com o rosa escuro. E vou contornar esse chapéuzinho. Tá? Vou contornar ele todinho. Com o rosa escuro. Tirei o excesso aqui do meu pincel. E vou puxar. Misturar as cores. Aí eu vou fazer ainda umas florezinhas depois. Nesse chapéuzinho. Fazer aqui umas com vocês. Contornando aqui todinho o chapéuzinho dela. Lembrando que eu vou deixar todas as cores na descrição do vídeo. Pra quem quiser fazer da mesma cor. Tá? 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 Uma princesa branquinha do cabelo loirinho. Então, é isso aí. Aqui já foi. Tá? Só tirar aqui o excesso. Espalhar bem. Misturar bem. E... Lavar aqui meu pincel. Vou pegar a minha cor branca. Deixa eu ver se esse pincel aqui dá pra fazer o que eu quero. Esse chapéuzinho, eu vou fazer as florezinhas, tá? O miozote. Então, eu pego a cor branca, puxo uma, duas, três, quatro, cinco e aqui embaixozinho uma. Uma, uma pétala, duas pétalas, três pétalas, quatro pétalas, cinco pétalas e uma aqui embaixo. Tá? Uma, duas, três, quatro, cinco e uma aqui embaixo. Tá? Então, dessa maneira, eu vou fazer em todinho o chapéu da minha princesinha, tá? Uma, duas, três, quatro, cinco e aqui embaixo. Uma, duas, três, quatro, cinco e uma aqui embaixo, tá? Dessa maneira, eu vou fazer todinho o chapéu dela, tá? Então, vocês já sabem que é assim. Então, deixa eu fazer uma aqui. E depois eu faço o resto aqui embaixo, tá? Então, vamos aqui para a florzinha dela. São duas, né? Vou fazer de cima com vocês e a de baixo eu faço depois, tá? Então, vamos lá. Fazer aqui essa folha primeiro, tá? Vou usar aqui o verde folha, o verde pinheiro e o branco. Para fazer aqui a folhinha dela, tá? Vou preencher aqui todinho com o verde folha. A folha dela. Todinho com o verde folha, bem preenchido. Certo? Pego o verde folha, bem da parte de baixo, faço um contorno aqui e puxo para cima do verde folha, tá? Faço aqui o meio, pego a cor branca, venho da parte de cima para baixo e espalho a tinta. Misturo bem uma na outra. Quando secar, se eu ver que precisar um pouquinho mais de branco, eu venho e reforço o branco, tá? Venho aqui, ao contrário e coloco uma luz, tá? Aqui nesse miolinho, é a mesma coisa. Tá? Fazer com o verde aqui. Coloquei o verde folha, certo? Pego o verde pinheiro, só aqui na parte de baixo. Coloco aqui o verde pinheiro e vou puxando para cima do verde folha até o meio, mais ou menos, tá? Só isso. Limpei aqui o meu pincel, vou pegar um pouquinho do branco, vou colocar na parte de cima e vou puxar para baixo, tá? Vou pegar aqui o meu pincel fino e vou puxar aqui o cabinho da folhinha, da florzinha, tá? Depois também com o pincel eu acerto aqui, tá? Vendo, dou uma acertada com o pincel fino, dou uma ajeitada ainda, tá? Aqui a nossa florzinha, essas pétalas. Esse aqui eu vou usar, deixa eu tampar aqui. Vou fazer com o lilás seco e o rosa, tá? E o branco. Lilás seco, rosa e branco. Deixa eu ver se esse pincel vai dar. Vou preencher aqui todinho. Com o lilás seco. Preencher bem todinha ela, as pétalas da minha florzinha. Bem preenchida. Bem preenchida. Preencher bem com o lilás seco. Venho com o rosa da parte de baixo pra cima. Vou contornar aqui com o rosa. E vou puxar. Tá? Pra cima do lilás seco. Vou puxar até o meio, mais ou menos. Coloquei um pouquinho mais de rosa. Puxei até mais ou menos o meio. Limpei o meu pincel. E agora eu venho com a cor branca, tá? Da parte de cima... Pra baixo. De cima pra baixo. Eu venho com o branco. Vou puxar aqui logo pra não secar muito. E vou misturando, tá? Misturando uma cor na outra. E sai. Agora eu vou puxar. Quando secar esse branco, se você ver que precisa um pouquinho mais, você vem e reforça o branco, tá? Se você quiser a sua rosa, essa pétala mais escura, você coloca um pouquinho mais de rosa de baixo pra cima e puxa, tá? Fica assim, tá? Fica assim, tá bom? Depois eu vou esperar secar e vou ver se eu quero mais escura, mais clara. Aí eu venho reforçando, tá? Então é isso aí. Depois eu faço essa. A mesma coisa que eu fiz na de cima, você vai fazendo a de baixo, tá? Essa florzinha aqui, depois você vai pegar o seu amarelo, tá? E vai fazer aqui o miolinho dela. Com a ponta do seu pincel, com o seu pinta bolinha. Você pega o amarelinho e coloca aqui no meio, tá? Todinha da sua florzinha. Aqui ficou muito... uma sujeirinha entrou aqui. Depois eu tiro. Você faz aqui todinho, tá? A sua... o miolinho da sua florzinha. Aí com o mesmo pincelzinho, o mesmo cabinho do pincel. Apesar que não é esse que eu gosto. Esse aqui é mais fino. Não, é esse mesmo. Eu pego a cor branca. Vem aqui. Ó, encostei. E coloco aqui a luzinha do olhinho dela, tá? Minha tinta tá seca. Vou fazer aqui. Uma aqui. A outra aqui. Essa aqui ficou tortinha, porque a minha tinta está seca. Tá secando muito rápido. Mas eu vou acertar já, já, tá? Então, gente. Essa aqui é a princesa de hoje. A nossa aulinha de hoje. Eu espero que vocês gostem, tá? Deixa o seu joinha aí, se você gostou. Depois eu venho aqui e vou fazer um colarzinho aqui nela, com a tinta glitter, tá? E se eu quiser, depois eu puxo um pouquinho mais de fio no cabelo. Vou terminar aqui as florezinhas. Vou colocar tudo aqui. E quando secar, eu venho aqui e vejo se eu quero mais claro ou mais escuro a minha florzinha, tá? Espero ter ajudado vocês. Deus abençoe o trabalho de cada uma de vocês. Que vocês tenham um dia e uma noite abençoadas, tá? E até a próxima aula. Beijinho no coração. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Obrigado.